Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar agradecemos ao Bloco de Esquerda a marcação deste debate que versa sobre uma temática que nos é tão cara. O sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo tem deficiências graves e padece de falta de recursos técnicos e humanos, levando a que, muitas vezes, não consiga intervir a tempo de proteger e salvar crianças e jovens em perigo. Todos conhecemos situações de crianças que, não obstante estarem sinalizadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, tiveram desfechos trágicos. Isto não pode continuar a acontecer. As CPCJs, em forma abreviada, têm que estar dotadas de condições e recursos que lhes permitam trabalhar efetivamente o terreno. Têm que estar devidamente apetrechadas para intervir a tempada e eficazmente onde estiver uma criança em risco. O facto de uma criança estar sinalizada pela CPCJ nem sempre lhe traz proteção e isso é que é preocupante, senhoras e senhores deputados. Há que reforçar e capacitar as CPCJs e dotar os Tribunais de Família e Menores dos recursos necessários à salvaguarda e proteção das crianças, o que há muito devia ter sido feito por um Governo que se mantém no poder há mais de oito anos. Recordo que o Ordenamento Jurídico Português dispõe de instrumentos legislativos que visam proteger as crianças, seres particularmente vulneráveis, sobretudo quando têm contacto com o sistema judicial, não obstante haver sempre margem para o processo legislativo ser melhorado. Portugal ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Crianças em setembro de 1990, bem como os respectivos protocolos facultativos, o que constituiu um marco assinalável na promoção e defesa dos direitos das crianças e no respeito pelo seu superior interesse. Várias alterações legislativas ocorreram com vista a centrar as atenções nas crianças enquanto sujeitos de direitos e já não só, objeto de deveres. Deixámos o poder paternal e consagramos as responsabilidades parentais. O regime geral do processo tutelar acível substituiu a OTM, a Organização Tutelar de Menores, e a Lei de Promoção e Proteção e a Lei Tutelar Educativa balizaram as intervenções judiciária e não judiciária junto de jovens em perigo ou em situação de delinquência. Legislámos também sobre o direito de audição da criança nos processos que lhe digam respeito. Consagrámos os princípios orientadores nos processos tutelar cíveis e nos processos de promoção e proteção. Seria suposto que as nossas crianças estivessem protegidas pelo sistema, que os adultos com responsabilidades na matéria criaram, mas não estão. Todos os dias crianças e jovens participam no sistema judicial, quer como vítimas, quer como acusadas, como testemunhas ou objeto de decisões no âmbito das responsabilidades parentais, crianças sinalizadas e a necessitar de proteção urgente. Todas elas crianças que querem apenas ser crianças. Querem o aconchego e a proteção de um colo. Querem brincar despreocupadamente. Querem viver num lar seguro e sonhar com um futuro feliz. Querem poder dar a mão a quem com elas lhe possa ensinar a caminhar pela vida. E isto, senhoras e senhores deputados, é isto que temos que dar às nossas crianças. Por isso, é intolerável a morosidade e a falta de recursos humanos e técnicos que graçam nos juízes de família menores e serviços conexos, como o sistema social. A falta de condições do edificado dos juízes de família e das CPCJs é uma constante. Veja-se o título de exemplo, os juízes de família menores da comarca de Aveiro. É inaceitável a demora para a realização das ATEs, as audições técnicas especializadas ou das mediações no âmbito da regulação das responsabilidades parentais. A demora na realização das perícias médico-legais ou para a avaliação da personalidade das capacidades parentais ou para aferir a vinculação afetiva de um determinado agregado familiar, inviabiliza uma resposta adequada às necessidades das crianças. A morosidade dos relatórios da segurança social paralisa os processos, sendo que muitos técnicos, em número escasso para o volume de serviço, nem chegam a sair dos gabinetes para ir ver as condições em que as crianças vivem, limitando-se a chamar as partes à segurança social, em vez de irem lá e eles ver, com consequências danosas na apreensão do meio natural de vida de crianças e jovens em perigo. As deficientes condições de funcionamento do sistema há que acrescer que a greve dos funcionários judiciais, absolutamente legítima e justa, como muitas vezes tive a oportunidade de dizer, causou uma paralisação nos tribunais sem precedentes, com milhares de diligências na jurisdição de menores a serem adiadas, deixando-se suspensas e em sofrimento a vida das crianças. A incapacidade da Sra. Ministra da Justiça em negociar com os funcionários judiciais e o braço de ferro que precisem manter com estes profissionais, tem causado prejuízos inquantificáveis na jurisdição de menores, também à sua dimensão. Em jeito de conclusão, importa referir que compreendemos e aderimos à bondade subjacente às iniciativas em debate e que as iremos viabilizar. Entendemos, porém, que a falta de meios humanos e técnicos, a que o Governo votou o sistema de promoção e proteção é gritante e requer uma resposta robusta e integrada, como o PSD sempre tem defendido. Uma resposta que efetivamente proteja quem mais precisa, que são as nossas crianças e jovens. O PSD estará sempre na primeira linha da proteção às crianças. Muito obrigada.